Essa foi a sexta reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Dos 44 projetos na pauta, 32 foram analisados e 24 foram aprovados. A única mensagem do Poder Executivo recebeu parecer favorável do relator, deputado Adhemar Traiano, e foi aprovada. O projeto autoriza o Executivo a contratar a operação de crédito junto ao BNDES até o valor de R$ 250 milhões para financiamento do projeto de investimentos para o desenvolvimento do Estado. O projeto, senhores deputados, ele acompanha toda a exigência legal da legislação, é de competência exclusiva do governador encaminhar mensagem dessa natureza, cumpre todas as formalidades legais, a Constituição Estadual estabelece em seu artigo 87, inciso 19, que compete ao governador realizar operações de crédito previamente autorizadas pela Assembleia. Portanto, no que tange à técnica legislativa, também está devidamente protegido e o nosso parecer é favorável. O projeto, em segunda discussão, de autoria do deputado Stephanie Jr., recebeu parecer favorável do relator, deputado Pedro Lupion. O projeto altera o artigo 1º da Lei 15.446 e torna obrigatória a construção de canais apropriados para facilitar a piracema nos reservatórios das usinas geradoras de energia elétrica e reservatórios de água de propriedade de empresas, seja de natureza estatal ou privada. O projeto foi aprovado e segue a plenário. Assim como o projeto que denomina de Dr. Ivo Rocha, a rodovia é PR317, homenagem ao médico José Ivo Alves da Rocha. A autoria do projeto é do deputado Duílio Genari.